As imagens a seguir foram captadas em 2017. Você está prestes a acompanhar agora o incrível Mundo Selvagem dos Animais Domésticos, dublado por Gustavo Machado. 15 de setembro de 2017. Marie e Cristal estão apenas deitadas. Cristal se coloca numa posição favorável, no qual seu corpo fica completamente escondido e seu campo de visão diretamente focado em Marie. Marie, por sua vez, se coloca na estratégia do corpo Caguei para você, Cristal. Faça um carinho na minha barriga. As duas permanecem nessa posição por aproximadamente 36 horas, sem se mover. Na manhã seguinte, Cristal se prepara para averiguar o recinto, procurando por Marie, que já está no topo da montanha, observando-a de longe. Marie observa calculosamente todos os passos feitos por Cristal. Cristal, por sua vez, fica deitada, focada completamente em seus olhos, em Marie. Cada movimento, a partir de agora, será cirúrgico. Cristal, então, começa a se aproximar aos poucos de seu alvo. Ela começa a rondar ao redor da montanha, na qual Marie está posicionada, já fixa... Opa! Uma criança humana está presente no local. Ela foi flagrada passando desapercebida durante a filmagem. Mas, continuando com Cristal e Marie, Cristal continua passando e... Oh, eu não esperava por esse take, cameraman. Isso realmente foi um pouco constrangedor. Marie nem sabe onde Cristal está nesse momento. Já se perdeu. Cristal está prestes... Agora não consigo pensar em outra coisa. Um passa para trás para dar dois para frente. Cristal permanece tentando ver alguma forma de poder se aproximar de Marie de uma maneira inteligente. Marie permanece numa posição estática, como se fosse mesmo uma estátua. Cristal, por sua vez, tenta imitá-la para tentar adentrar em sua mente. Marie, então, começa a farejar um cheiro estranho. Aparentemente, aquele cantinho de bosta que Cristal deixou de presente. Avançando um pouco mais o tempo, está Marie e Cristal em pose de batalha. As duas estão prestes a brigar a qualquer momento. Marie tenta se colocar numa posição em que possa fugir ou atacar a qualquer momento. Cristal tenta gritar para ela, para amedrontá-la. Marie permanece estática. Olha só a cara de Marie respondendo com atrocidade. Cristal avança. Nada é feito por enquanto, mas as duas continuam se ameaçando. Cristal não para de xingá-la de nomes feitos. Marie prepara para atacar. Será que Marie vai atacar? Ou vai fugir? Ela prepara... Parece que irá fugir. Cristal vai atacar. A qualquer momento, o Cristal pode atacar e recapturar a presa. Será que Marie vai ser mais inteligente e fugir a tempo? Ou dar um contra-golpe e acabar com o Cristal? As duas permanecem... Você é fraca! Cristal não sossega. Cristal continua tentando intimidar Marie de qualquer forma. Sua cheia de pelo! Filha da p***! Cristal já perdeu até a razão. Cristal, eu não concordo mais contigo. Não te defendo mais. Vem aqui! A criança volta a aparecer ao fundo. Isso realmente é um problema. Não deveríamos ter criança no recinto. Aparentemente, as duas deram uma trégua. Elas diariamente entram no acordo dentro do horário de meio-dia a uma porque é hora do almoço. Vamos deixar para brigar de estômago cheio. Não é verdade? Anoitece mais uma vez e Marie está deitada flagrando a câmera. Será que ela vai atacar? O seu rabo diz que sim. O rabo se move rapidamente. Prestes para o ataque. Marie está prestes a atacar. Ela está prestes em posição de ataque. E irá atacar o cameraman logo em seguida. A qualquer momento teremos uma postura de ataque de Marie. Preste atenção. Marie... Ela só deitou mesmo. Não vai atacar não. Aproveitando a falta de ataque, o cameraman se aproxima bem de Marie. Ela percebe a câmera e se sente um pouco insegura. Tenta através do seu faro identificar o que está se aproximando dela. Esse elemento estranho. Ela olha para o céu. Pede uma ajuda divina não sendo correspondida. Marie então fareja a câmera para ver se ela consegue entender o que está se aproximando dela. Obviamente ela não faz ideia do que é uma câmera. Então ela vira de costas em protesto. E o cameraman simplesmente tranca ela lá dentro. Ok, cameraman muito maduro da sua parte. Realmente eu... Ai meu Deus, sou eu! Nossa, eu em 2017 estava triste. Ainda bem que o tempo passa. Marie está flagrada com uma presa em mãos e ela consegue capturar. A presa foge e ela tenta correr atrás dela. Olha só o que está acontecendo. Marie consegue capturar? Ela conseguiu? Ela consegue ir embora com sua presa na boca. A refeição de hoje está garantida. Mas vocês acompanharam também imagens exclusivas do meu dedão do pé. Se isso não merece um like, eu não sei o que merece. Já vai se inscrevendo também. Desta vez Marie está em modo denúncia, contabilizando quantas gotas d'água estão sendo desperdiçadas para denunciar para o Greenpeace. Ela permanece frustrada com a família. Por estar desperdiçando tanta água nos dias de hoje. O nosso cameraman então decide provocá-la, aumentando o fluxo d'água a ser desperdiçado. Marie nitidamente está bem incomodada com o assunto. Ela está enojada e com os pelos oriçados. Olha só o que ele fez. Desta vez Marie está completamente fora de si e sem saber o que fazer. Nitidamente Marie está incomodada, mas não sabe o que fazer. Pronto Marie, o problema está resolvido. A noite é seu e Cristal é flagrada, marcando seu território para ver se Marie fica longe de lá. Enquanto isso, procuramos por Marie. Cristal permanece ali, deitada e esperando seu alvo. Enquanto isso, Marie está apenas descansando, imóvel, em sua montanha favorita. A cadeira. Ela percebe a presença da câmera e olha fixamente para o nosso cameraman. O cameraman então decide se aproximar dela, sabendo todo o risco que ele corre. Amanhece na cidade e Marie permanece esperando o Cristal para um possível contra-ataque ou mais uma fuga. Cristal se aproxima. Será que agora vamos ter o embate que tanto esperávamos? Ela vai se aproximando de Marie, está prestes a atacar e passou direto. Marie também não se move e fica observando os passos de Cristal. Ah, ok. Cristal foi apenas fazer um pips enquanto isso. Oh, não é um pips. Por que você filmou isso com a câmera? Até a Marie virou a cara para não ver. Ok, ela está vendo também. Ah, era apenas um pips. Alarme falso, pessoal. No dia seguinte conseguimos captar uma imagem raríssima. As duas deitadas uma perto da outra, prestes a atacar. Marie começa a comer os pelinhos da perna do cameraman. Enquanto isso, o Cristal permanece fixamente olhando para ela. As duas cruzam o olhar. E agora... Ok, Cristal... Não, por favor. Family friendly, cacete. Eu espero que esse vídeo ainda seja monetizado. Bom, mas na verdade o que importa no domingo é um cochilinho da tarde. E assim concluímos as imagens raríssimas e inéditas do mundo selvagem dos animais domésticos. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com os amigos. Se quiser uma parte 2, comente aí embaixo e compartilhe bastante. Até a próxima.